Olá amores, a parte do seu a todos, tá? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e como já vira no título do vídeo vamos para mais um achadinho aí, dessa vez da loja Lebesquim que está em aniversário e como eu fui dar uma passeada aí, né gente, no shopping Guararapes que fica aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco é uma cidadezinha próxima do Cabo de Santo Agostinho, mais ou menos uns 30 minutos tá, de carro daqui pra lá, então a gente foi passear, resolvi o que minha gente? Gravar pra vocês, espero muito que vocês gostem não esqueçam aí no início do vídeo, já deixaram aquele like pra mim com esse like garantido, eu sei que vocês estão gostando desse conteúdo e vou continuar trazendo, as donas de casa amam pesquisar onde aqui tem uma promoção às vezes tem algo que a gente está precisando e a gente gosta de quê? De promoção, minha gente, então esse vídeo é pra você então além de deixar o like, gente, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Sempre dá uma verificada, às vezes o YouTube desativa, você vai lá e ativa de novo porque você, deixando esse sininho ativo, você vai ser notificado, tá certo? Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo e pra você que já me acompanha, muito obrigada pelo carinho e apoio de sempre continua ajudando essa família a crescer aqui no YouTube e compartilhando esse vídeo com amigos e familiares se puder, deixem aí pra mim um comentário, um like, isso é muito importante, tá? gente, com esse comentário eu sei que você chegou até aqui vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela pra quem não me segue por lá o link eu vou deixar fixo no primeiro comentário vou deixar uma playlist também pra vocês dos vídeos de achadinho que eu tenho feito ultimamente porque aí você vê o que mais te agrada a gente fica ciente de onde tem as coisas em promoção bem bacana, tá, minha gente? então é isso mais uma vez introdução em casa na rua fica mais difícil mas hoje estou aqui fazendo a introdução novamente pra que vocês venham aí da sequência assistir o restante do vídeo tá bom, minha gente? então é isso cheirando o coração ah, gente, só mais uma coisinha teve uma querida que perguntou no vídeo de achadinhos da Americanas se aquele preço promocional seria pras outras americanas e eu acredito que sim porque a Americanas aqui aquele vídeo que eu gravei foi do Shopping Costa Dourada e lá no Shopping Guararapes que já é de outra cidade também tava o mesmo valor e a loja do centro, né, que não fica no Shopping também tava os mesmos valores então eu acredito que isso aplica aí pras outras também então eu acredito que se você tá vendo os vídeos esse vídeo da Le Biscuit e tem uma Le Biscuit mais próxima acredito que também vai estar os mesmos preços até porque é promoção de aniversário da loja, né então é isso, minha gente confere o restante do vídeo aí e bora simbora, minha gente pronto, minha gente dando início aqui com vocês logo na entrada da loja eu dou de cara com essa panela da marca Panelux 4,5 litros de R$169,99 por R$129,99 gente, na cor cereja da Panelux, 4,5 litros agora tem esse liquidificador turbo que era R$119,99 tá, por R$99,99 da Mundial, tá, gente esse liquidificador turbo aí maravilhoso com preço bom R$99,99 e aí vamos ter agora a fritadeira da Britânia essa fritadeira ela é grande, tá, gente de 5,5 litros olha só 5,5 litros essa fritadeira da Britânia e aí ela era R$499,90 tá, por R$399,90 5,5 litros a capacidade dessa fritadeira Britânia tá, minha gente agora a caixa organizadora da Plaisútil gente 29 litros de R$44,99 por R$36,99 tá, gente a caixa aí no transparente 29 litros e agora vamos ter também essa outra fritadeira 12 litros da Mundial que é fritadeira e forno eu tenho dessa era R$799,90 tá, por R$649,90 tá, gente ela é maravilhosa olha só forno e fritadeira ao mesmo tempo e agora vamos para a próxima tem esse kit aí de travessas vidro temperado que vai ao forno tá, gente as duas aí uma com a capacidade de 1 litro e 800 a outra de 3 litros tá, por R$44,99 as duas assadeiras tá certo agora com tampa vai ter essa lasanheira aí, tá, gente com tampa de 3 litros e 700 de capacidade e aí o bom é que ela tem as tampas, né e aí tá por R$44,99 antes era R$54,99 olha aí 3 litros e 700 é a capacidade dela da marca Marinex agora tem essas panelas de pressão da Rochedo gente que é maravilhosa essas panelas de 219 por 199 elas são panelas de 4 litros e meio também vai ter na cor cereja e no preto com essas pintinhas aí no azul e as panelas da Rocheira é tudo de bom, né minha gente o preço também tá bom então vamos pro próximo minha gente agora, gente tá aí por R$19,99 o jogo com 6 copos esses copos da Nadir 6 copos por R$19,99 agora próximo aí minha gente por R$29,99 tá esse kit 5 peças jarra mais 4 copos e ele tem o vidro desenhado tá vendo então a jarra com 4 copos R$29,99 no total de 5 peças agora tem esses faqueiros aí minha gente olha só esses faqueiros aí da Costa se eu não me engano tá por R$22,99 12 peças tá minha gente vai ter aí no cabinho do vermelho no preto R$59,99 minha gente agora vai ter esse joguinho aí ó de pratos e os copos 12 peças tá por R$59,99 agora a frigideira Walker gente de 30 centímetros tá de R$49,90 por R$29,99 gigante ótima pra quem gosta de fazer aquele yakisoba preparar aquela comidinha que é tudo junto e misturado faz tudo de uma vez só tá aí minha gente maravilhosa ela dentro é preta e por fora ela é uma cor cereja enorme por R$29,99 tá minha gente e é isso aí vamos ver agora essa sanduicheira da Amox né acho que é assim que fala não conheço bem essa marca mas acho que é isso ela gente tá de deixa eu ver aqui o valor editando pelo seu leque mais complicado tá gente mas era R$99,90 tá R$79,90 agora vamos pra essas jarras aqui gente maravilhosa vamos logo mostrar esse jogo aqui que são um jogo também com 5 peças que vem a jarra de vidro e os copos de vidro também por R$34,99 minha gente o kitzinho por R$34,99 o copo que vem nessa caixa é esse copo canelado aí que eu achei ele muito lindinho vidro grosso e a jarra também bem pesada minha gente jarra de vidro então não guarda cheiro tampinha de plástico no vermelho então vem um kit aí com 5 peças jarra mais 4 copos por R$34,99 gente super valendo a pena esse kit gostei bastante e agora vamos pra jarra celebre gente que essa jarra aí ela é de 1 litro 1 litro e pouco aí na etiqueta dá pra vocês ver melhor no vídeo ela é canelada transparente de vidro com borda dourada linda demais gente eu tenho dessa jarra maravilhosa e vai ter em outras cores tá minha gente olha só vai ter no verde e tem também no rosê só que o rosê eu não tirei da caixa mas olha essa verde que linda no vidro canelado vidro grosso gente bem pesada essa jarra e ela é muito boa pra servir também muito boa e vamos aí mostrando ó minha gente ela é mais de 1 litro na etiqueta aqui eu não consigo ver direito mas acredito que vocês conseguem ver melhor aí no vídeo tá minha gente vocês conseguem ver melhor agora essa açuqueira aqui minha gente olha só essa açuqueira tá por 99 e 99 né se eu não me engano aí na etiqueta vai dar pra vocês verem melhor 109 e 99 na verdade açuqueira agora o prato aí gente olha só esses pratos prato de vidro transparente ótimo pra o dia a dia esse é o prato de sobremesa tá minha gente por 9,99 agora vamos pra o prato fundo olha só 9,99 o prato fundo e vocês conferem direitinho na etiqueta tá minha gente porque vivendo aqui é ruim pra ver com a tela pequena 12,99 é o prato raso olha só o prato raso 12,99 tudo mesmo modelinho agora vamos pra aquele básico que é o pétala esse daí é o prato de sobremesa 7,99 o prato pétala tá minha gente e agora vamos pro prato fundo gente que tá por 7,99 o prato fundo olha só aproximando bem pra que vocês venham ver caso eu falar errado vocês conferem na etiqueta os pratos eu não achei que tava tão promoção assim não tá gente ó 14,99 esse prato sobremesa mas são pratos de porcelana tá certo então assim são pratos de ótima qualidade esse é um prato fundo ó o prato fundo de porcelana 14,99 esse 14,99 também gente olha só esse lindo aí com essas ondas azuis esses são pratos da tramontina tá minha gente pratos da tramontina pratos de sobremesa tá por 14,99 mesmo assim eu quis mostrar os valores tem esse daqui que tem avulso e também tem o aparelho de jantar tá por 14,99 igual esse outro aí estampado também 14,99 14,90 na verdade né 98 e vai ter esse próximo 17,99 os aparelhos de jantar tá valendo mais a pena tá gente daquele que eu mostrei aí no início olha só que estampa linda maravilhosa tá por 17,99 esse estampado que lembra bem a temática de natal né tem esse aí que eu tenho os pires dele né com a xícara tá por 17,99 esse e agora vamos para os próximos minha gente vai ter também o prato fundo do mesmo desse que eu acabei de mostrar o de sobremesa vai ter o prato fundo que tá aí por 22,99 e tá esse azul mesmo gente tá por 24,99 é um prato de sobremesa agora vai ter esse próximo aí ó que estampa delicada tem o aparelho de jantar dele também tá minha gente que tá valendo a pena porque a unidade aí do prato fundo tá saindo é 17,99 agora o prato raso daquele estampadinho azul que vocês viram 16,98 tá valendo a pena comprar o aparelho de jantar e aí fica o conjuntinho agora o prato fundo desse aí minha gente ó o prato fundo tá por 16,99 tem o fundo tem o raso e tem o de sobremesa também e agora por 19,99 tá o azulzinho fundo tá esse é o azul fundo 19,99 e agora igual aquele de sobremesa que parece uma temática bem natalina aí ó tem o raso também esse raso tá lindo também amei essa estampa e ele tá por 19,99 o prato raso esse azul aí é um azul fundo olha que azul lindo minha gente ele acompanha no aparelho de jantar também e aí esse daí tá por 16,99 também esse outro aí já é o prato de sobremesa e tá por 12,99 o prato de sobremesa olha só esse prato da Schmidt esse daqui a Lu tem né Lu olha só 34,99 o prato raso minha gente tá bem salgadinho né mas quis mostrar pra vocês porque tem uma variedade esse aí é o prato fundo da Schmidt também e o prato fundo tá por 34,99 da Schmidt argola gente dos guardanapos aí nesse rosê tá por 19,99 20 reais vem 4 argolas tá minha gente tá uma confusão aí tudo bagunçado foi luta pra eu achar alguns valores pra vocês e esses outros aí 19,99 são só esses rosê e o cobre tá minha gente vem 4 por 19,99 esses daí também um rosê mais envelhecido né 19,99 a caixinha com 4 e aí eu peguei esses outros que eu tenho aqui em casa esse aí são 4 unidades tá minha gente ó quando eu comprei tava em promoção por 20 mas agora ele tá por 29,29 né se eu não me engano com 4 unidades mesmo assim eu acho que vale a pena agora 24,99 tá esse suplar que eu vou mostrar pra vocês é um suplar de plástico nesse tom de um azul piscina em vez de piscina uma cor mais ou menos assim minha gente esse outro aí é um suplar também de plástico ó achei bonito o desenho dele 22,99 não achei que tava tão barato mas enfim vamos mostrando tudo que a gente vê olha esse outro modelo de suplar também 22,99 tá gente suplar e tava tudo gente revirado tudo uma bagunça só Deus na causa pra poder ver os preços direitinho aí os jogos americanos gente vem 6 jogos americanos olha só são lindos tem ele coloridinho assim tem ele naquela estampa no verde olha só que lindo esse verde também gente vem 6 peças tá 6 jogos americanos aí ó tem nesse verde colorido e naqueles tons mais de nude né e tá de 14,99 minha gente agora vai ter esses lugares americanos de bambu com duas unidades aqueles jogos americanos tá por 60 e pouco acredito que vocês viram aí na etiqueta ó esses jogos aí com duas unidades tá por 14,99 bambu aí vai ter no vermelho tem no preto tem verde tem marrom olha só esse outro suplar minha gente o suplar verde aí nesse tom de verde de 22,99 o suplar e os lugares americanos super bagunçados gente 12,99 esse daí de pvc é um lugar americano de pvc com essa decoração de folhagens aí tem assim ó no prata tem no dourado olha esse outro modelinho aí que a gente tem bastante por aqui mas eu achei ele diferente porque ele tem dois tons de verde tá por 14,99 e aí tem no azul tá gente tem no vermelho também 34,99 esse próximo suplar aí ó gente de palha natural com a borda nesse azul aí que lindo olha só 34,99 esse lugar americano aí tá de palha aí tem ele com a borda no laranja também e olha só aquele suplar que eu tenho aqui em casa de ratão minha gente olha só quando eu comprei tava em promoção mas agora ele tá por 39,99 esse suplar de ratão e olha esse outro lugar americano de palha natural também minha gente ele é bem grosso uma palha natural até pesadinha tá por 39,99 as coisas mais de fibra natural tá bem carinha tá minha gente e olha só esse próximo 39,99 também de palha natural de fibra natural né vai ter esse outro modelinho que ele tem menos palha e mais corda tanto no laranja quanto no azul 34,99 e esses outros que é aquele modelinho do verde que eu mostrei pra vocês 14,99 cada um vai ter no vermelho vai ter ele liso e tem ele do tom sobre tom aí ó o que vocês viram olha esse que lindo de palha natural com corda 34,99 e aí os aparelhos de jantar que eu falei pra vocês que tinha os pratinhos avulso aí são os kitzinhos gente olha só o pires com a xícara e vai servir pra aqueles outro modelinho de prato que eu mostrei pra vocês tá por 179,90 era 200 e pouco né como vocês viram aí tá vendo naquela estampa azul que eu mostrei pra vocês tá por 179 20 peças tá minha gente ó vem com a xícara o pires prato fundo prato raso olha na outra estampa que eu mostrei pra vocês olha o pires com a xícara e vai ter o pires com a xícara que já já eu vou mostrar pra vocês avulso e aí é muito melhor comprar um aparelho de jantar se você pode investir e dá pra você compor várias mesinhas aí as canecas que eu também não achei barata essas canecas da oxford aí vai ter no lilás tem no laranja tem no azul claro várias cores e tem essa outra aí ó achei ela linda também tá por 16,99 também a maioria das canecas que eu não achei barata mas enfim vamos mostrar tudo tá minha gente olha essas que linda verde com poá muito bonita 16,99 também são canecas grandes que na etiqueta dá pra vocês verem melhor já essa americana aí minha gente olha só essa caneca americana 22,99 nem queria focar ela é linda a estampa tá linda mas o valor tá bem salgadinho 22,99 só uma caneca agora os kitzinhos das xícaras minha gente com os pires que eu mostrei pra vocês que tem os pratos que tem o aparelho de jantar tá por 29,99 o pires com xícara então realmente se você pode investir eu acredito que seja melhor investir no aparelho de jantar e aí você pode variar combinar outras xícaras com outros pires enfim outros pratos com outros você dá pra você ir brincando com um único kit olha que lindo esse daí achei linda essa estampa aí com essa xícara no laranja ó gente 64,94 acho que é 64,90 essa mantegueira porcelana linda essa mantegueira minha gente olha essa outra caneca aí com branco e preto 16,99 14,99 e aí eu querendo me encontrar e saber qual era os valores mas era essa daí gente tinha no laranja salmão agora vamos pro próximo minha gente o conjunto aí é uma garrafa térmica né gente ó por 40 essa é de um litro tá gente 49,99 49,99 essa garrafa aí minha gente ela tá por 99,99 gente deixa eu ver aqui essa rosa tá coisa mais linda 59,99 tá minha gente de um litro também 59,99 e olha a menorzinha que fofura minha gente essa daí se eu não me engano é 500ml isso mesmo essa daí é meio litro né 400ml né 400ml 54,99 perdoa a pessoa até ela ficar tão miudinha aqui pra editar pelo celular e olha só que cor linda essa 59,99 de um litro tem no preto também vai ter esse modelinho que a gente pressiona em cima por 59,99 com essa estampa esse azul bem lindo do bebê pressiona em cima pra poder descer o café tem no preto também as da tramontina tava bem salgadinha gente olha só 74,99 tem no inox também e agora o joguinho de copos com 6 copos por 22,99 de 400ml tá minha gente e aí é esse joguinho de copos aí vamos pros próximos por 74,99 gente tá o jogo com 7 facas da tramontina e tem esse kit churrasco aí também gente olha só esse kitzinho de churrasco tá por 109,90 aí vai ter assim sabe avulso também 29,90 com 3 facas vai ter o kitzinho assim ó dos talheres aí se eu não me engano 12 peças tá minha gente esse daí 12 peças isso mesmo por 39,99 então a gente vê que nem tudo está aí aquela promoção queria ver o preço daquele kit de queijo mas gente tudo bagunçado não tinha como ver direito o valor mas mesmo assim a maioria das coisas a gente consegue ver os preços né então isso é importante e esse kit aí tá por 54,90 vem com o suporte dos talheres com os talheres cabiam aí chevron meio estampadinho essa saladeira de vidro aí daquela mesma desenho do vidro 39,99 do mesmo desenho do vidro dos pratos e esse kit aí até que eu achei barato tá gente olha só 5 potes de vidro com tampa por 19,99 5 potes então eu achei que isso aí valeu super a pena por esse preço né minha gente e agora tem essas travessas aí estampadas no azul por 24,99 uma travessa oval e agora vamos ter mais uma essa daí transparente com borda dourada gente olha que linda transparente com borda dourada essa tá de 19,99 não achei essa cara achei um preço ok e agora vamos pro próximo o bolzinho gente de pó olha que coisa linda 14,99 muito fofinho ele é de vidro tá 14,99 e agora tem esse esse bolzinho aí né 12,99 e agora os ramequinhos de cerâmica 14,99 várias cores tá minha gente ramequinhos de cerâmica no vermelho no laranja tem esse verde aí parece um verde agora o próximo bol ele é maior tá por 19,99 tá minha gente esse maiorzinho aí tem no branco tem no cinza olha esse bol de porcelana de coração 19,99 o bolzinho de coração porcelana e o bol aí esse próximo aí também por 14,99 por 7,99 minha gente vamos ter esse de florzinha que coisa linda de porcelana também muito lindinho fofinho né muito lindinho e agora o kit coisa esse aí é um kit café da manhã com 5 peças então vem essas 3 peças aí de acrílico com plástico né e os pegadores agora a taça daqui eu tenho também que faz coleção com a jarra canelada borda dourada gente olha só as taças tá por 14,99 cada taça era 17,99 e tem a jarra individual gente igual aquela com a tampa vermelha tem ela com a tampa branca a jarra aí que vocês viram tem essas garrafas de vidro com o personagem do Mickey por 24,99 vai ter essa jarra americana aí que é linda 44,99 a jarra americana e tem essas outras garrafas aí coloridas minha gente olha só tem no azul tem no vermelho tem laranja lá por trás tá por 17,99 cada garrafa dessa tá minha gente e as garrafas aí são de 1 litro de capacidade se eu não me engano agora tem as taças de sobremesa no verde também canelada igual a jarra as taças de sobremesa 17,99 cada taça e assim segue também as transparentes azul tá minha gente todo 17,99 cada tacinha e é isso aí gente vamos pra mais temos os copos que eu também tenho os copos o copo canelado de vidro com borda dourada e acredito que também seja 17,99 isso mesmo 17,99 esse copo aí vai ser aquelas taças de champanhe no caso 9,99 aquelas taças pra água minha gente olha só várias taças 14,99 tem esses modelinhos de taça também pra champanhe 22,99 tem esse outro modelo aí que eu vou olhar se eu encontro ah o preço tá mais nessa de cima mas aí o preço vocês conseguem ver agora tá minha gente e ela ta por 16,99 12,99 essa daí gente essa é de acrílico tá essa daí é de acrílico 12,99 olha o porta guardanapo de ratã porta na guardanapo de ratã 22,99 olha só gente isso aqui ele rala rala sal grosso pimenta né o ralador ele ta por 29,99 tá e ele é um ralador que não é muito grande não mas é um médio vamos dizer assim tem esse amassador de alho aí esse amassador ele ta por 16,99 e agora eu seca a salada minha gente essa seca a salada aí ela ta por 29,99 ó seca a salada e aí gente ela é gostei dela a cor também só não veio direito a litrage e tem esse kit de mantimentos aí minha gente com 5 potos por 44,99 5 potos tá então tem com a tampa vermelha ó tipo um vinho né já é tipo uma sala tem com a tampa também branquinha e a tampa no verde 44,99 5 potos tá pra mantimento e tem o porta farinha gente o farinheiro por 14,99 ó com o nome farinha aí com a estampa de galinha porta-ovos aí o porta-ovos ele ta por 29,99 e esses pratinhos de 8,99 cada tá gente esses pratinhos aí de pizza né olha esse cestinho gente eu tenho dele aqui em casa você sempre vê sem a roupinha quando eu comprei a roupinha era no xadrez não tinha assim com a roupinha lisa 39,99 tem essas tábuas de madeira pinza aí pra queijo ela redonda aí minha gente olha só 29,99 aí vai ter essa outra redonda aí que ela não tem escrita ela tá por 29,99 também e vai ter esse kit aí gente olha só que kit lindinho pra queijo também muito lindinho né vem a tábua aí com os três cortadores aí né e aí esse kit tá por 54,99 aí vai ter essa outra tábua aí pra queijo também oval ela é bem grande tá minha gente olha só bem grande e vamos ver o valor dela aqui minha gente ela tá por 64,99 tem esse kit aí com os ramequins de bambu por 41,99 se eu não me engano a bandeja aí pra café da manhã da tramontina a gente tá por 24, né sei lá acho que deu pra vocês verem aí aqueles potes que eu tenho mostrado pra vocês dentro da caixa olha eles aí gente cinco potes por 19,99 tá minha gente 64,99 agora vai ser o kit gente esse kit tá valendo a pena tá certo mais do que comprar individual o kit com três marinex que vai ao forno vidro temperado minha gente dessas que eu tenho aqui em casa também tá de 99,99 por 64,99 e olha os potinhos potinhos com tampinhas de plástico no azul no vermelho 4,99 tem esse outro aí ó tem um quadradinho redondinho 12,99 tem esse outro aí minha gente por 6,99 com 6 6 potinhos olha as tacinhas pequenas por 3,99 a unidade 3,99 ignore alguns preços que eu não consegui falar pra vocês vocês conferem na etiqueta tá minha gente por isso eu sempre aproximo da etiqueta pra que vocês venham tirar dúvida do valor esses são pratinhos tá gente decorados mas não são pratinhos de porcelana não tá é daquele material mas achei a estampa bem bonita tá gente agora vamos pros cabides minha gente 14,99 os cabides e madeira 3 cabides tá por 14,99 então são 3 cabides e madeira por 14,99 era 17,99 olha só achei super baratinho esse vaso canelado me arrependi de não ter trase do 1 16,99 as estrelinhas as velas de formato de estrelinha 12,99 tá minha gente e aí vai ter elas com glitter também ó tem 6 velinhas e agora por 14,99 olha só gente essa mini bombonera aí essa potiche né da da Wolf tá minha gente 14,99 achei ela muito lindinha pra colocar na mesa posta com gelé requeijão enfim vai ter esse outro modelinho aí que não é da Wolf mas também é mais em conta né 19,99 comparado ao tamanho ela é mais em conta a outra certo e agora vamos ter castiçal 19,99 esse daí gente é um castiçal alto tá vendo de cristal lindo aí vai ter esse kit com 50 velas minha gente de 39,90 por 34,90 14,99 já vamos pro próximo castiçal esse outro modelinho aí ó 14,99 e por 19,99 o maior então tem dois tamanhos 19,99 era 34,99 o maior minha gente então tá um preço bom ó essa bomboninha aí da Wolf gente que linda 44,99 linda essa bomboninha né linda demais muito linda tudo que é da Wolf eu não vi nada feio da Wolf ainda minha gente olha só esse Mop Spray 49,99 e tem também o Mop aquele tradicional mesmo né o Mop ele tá por 59,99